E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais uma dica de Farquay Primal pra vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar como completar a conquista Wendia versão 4, que é um easter egg também de Farquay 3 Blood Dragon. Ele tá aqui num local desconhecido, mas aqui no topo do mapa, perto do porte da grande Darwa, alguma coisa desse tipo aí. É quando você tá aqui entrando na terra dos Udans, por exemplo, você tem aqui uma fogueira, o poço avançado também aqui do lado e outra aqui, a pira queimando aqui em cima. Então vocês conseguem ver que tá bem aqui nesse cantinho aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Então, o que você precisa fazer? Você precisa chegar aqui, localizar a caverna, ela é lá em cima, ó, lá naquela parte lá. E entrar nela. Só isso que vocês precisam fazer. Vai ter uma pequena cena ali, ó. Vou pegar aqui um backupzinho mais tranquilo. Um pouquinho aqui pra ficar mais claro. Então, você passa a chegar aqui. E entrar nessa caverna aqui. Então, assim que você virar aqui, você vai ver a racha e a carta que não vai querer. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, vou ficando por aí, aquele abraço pra vocês, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.